Eu sei que te amo, chega de mentira Me negar o meu desejo, eu te quero aqui tudo Eu preciso do seu beijo, eu me nego a minha vida Pra você fazer o que dizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, e tem saudade E aí não você pensou muito em mim Diz que é verdade, e tem saudade E aí não você pensou muito em mim Pensou muito em mim